Olá, eu sou o Daniel Rodrigues, vou apresentar aqui meu artigo Paralelizando o algoritmo de Backtracking no navegador com Web Workers Web Assembly Ele é uma adaptação do meu trabalho de conclusão de curso de graduação de Ciência da Computação na Universidade Presbiteriana Mackenzie e ele foi feito com orientação do professor Caleb de Paula Bianchini Bom, quero começar falando um pouco sobre como as aplicações web estão ficando cada vez mais complexas Não é segredo para ninguém que a internet tem crescido exponencialmente ao redor do mundo cada vez mais as pessoas estão conectadas na World Wide Web e tem uma tendência também de as aplicações irem para o navegador Quando eu digo irem para o navegador, eu digo não haver a necessidade de instalar uma aplicação desktop ou um app mobile, por exemplo, e poder executar qualquer funcionalidade mais avançada que essa aplicação tiver dentro do próprio navegador Isso também é muito devido a funcionalidades ou APIs que ficam disponíveis no navegador para os desenvolvedores Então, hoje é possível fazer muito mais coisas dentro do navegador do que há 10 anos atrás, por exemplo Eu vou falar nesse trabalho um pouco sobre duas funcionalidades do navegador moderno que eu usei para paralelizar um algoritmo NP completo, reduzindo bastante o tempo de solução de um problema dentro de uma aplicação web Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre WebAssembly WebAssembly te permite executar código binário intermediário no navegador Então, é uma alternativa para código JavaScript Comumente a gente sabe que dentro de páginas web somente era possível executar código JavaScript Isso, inclusive, era um fator que tirava a atração de muitos desenvolvedores Por não gostar de JavaScript, por ter uma tipagem dinâmica Não ter muitas... não ser compilada, não ter muitas facilidades para desenvolvimento Apesar que já existem muitas bibliotecas que auxiliam o evento de JavaScript hoje em dia Mas o WebAssembly permite que a gente use linguagens compiladas dentro do navegador Então, a gente pode pegar um C++, por exemplo, compilar, fazer um target para WebAssembly E a gente tem o nosso código, nossa base de código dentro do navegador Inclusive, a gente pode aproveitar até motores de backends de aplicações desktop Que já estão em C++, por exemplo Compilar elas para WebAssembly e aproveitar dentro do navegador esse backend No caso do meu trabalho aqui, eu usei a linguagem Rust Que é uma linguagem moderna Ela foi... nos últimos seis anos, ela está sendo a linguagem mais amada Voltada pelos desenvolvedores na pesquisa anual do Stack Overflow E ela permite aí uma criação de código seguro e muito rápido Próximo à performance do C++, próximo ao nível de máquina E o mais legal dela é que ela tem um compilador amigável Que dificulta você escrever qualquer tipo de erro no seu programa Então, tem problemas com ponteiros, com memórias, esse tipo de coisa É quase impossível, sem você explicitamente falar que você está escrevendo um código seguro O compilador não te deixa você editar o endereço de um ponteiro de memória, por exemplo Ou coisas do gênero E falar também uma pesquisa de 2018 que mostrou que Pegou o mesmo algoritmo, implementou ele em JavaScript e em WebAssembly E mostrou que a execução desse mesmo algoritmo em WebAssembly Acabou sendo muito mais rápida que JavaScript Então, a gente sabe que WebAssembly tende a performar melhor que JavaScript também Uma outra funcionalidade que eu usei nessa solução foi a API dos Web Workers Que está disponível no navegador Ela permite criar threads virtuais dentro do navegador Então, a ideia é você ter o seu script principal controlando os eventos da página e tudo mais E você pode criar scripts que vão executar em plano de fundo em paralelo a esse script principal Então, por exemplo, você vai ter o seu script principal renderizando os elementos da página e tudo mais Você pode chamar um WebWorker para em plano de fundo fazer um cálculo muito robusto, muito grande Sem impactar o script principal que está renderizando os elementos da tela Então, sem travar a tela para o usuário final Quando a gente cria esse script, esse WebWorker A gente sempre vai definir um arquivo, seja JavaScript, seja WebAssembly Que ele vai executar E é importante mencionar que ele tem um custo de inicialização relativamente alto A gente vai ver os impactos disso mais para frente aqui Mas só para falar um pouco como que a gente cria um WebWorker É bem simples, a gente pode ver na primeira imagem à direita aqui A gente pode criar uma instância, um objeto da classe Worker E a gente passa como parâmetro qual arquivo esse Worker vai executar Nesse caso, o Worker.js A gente pode chamar o método postMessage para enviar um dado a esse Worker E a gente pode usar essa função onMessage para criar um escutador de eventos E aí fazer o que a gente quiser com o evento que receber do Worker Na segunda imagem a gente consegue ver o código que está nesse Worker.js Então nele a gente define aqui o escutador de eventos Quando receber uma mensagem ele vai basicamente dar um log E mandar de volta o dado que receber mais um E no log aqui no final a gente consegue ver o que saiu desse experimento O Worker começa recebendo o número 1 do script principal E finalmente o script principal recebe 2 do Worker Então o Worker adicionou 1 e devolveu o principal Para falar um pouco sobre o problema que eu escolhi paralelizar aqui dentro do navegador Eu escolhi o problema de geração de palavras cruzadas Ele é um problema NP completo Ele consiste basicamente em a gente precisar encontrar palavras para colocar numa matriz Numa grade de palavras pré-definida De forma que cada palavra na horizontal e na vertical Forme uma palavra existente no dicionário E a gente satisfaça as restrições de letras em comum entre essas palavras Para codificar esse problema para o nosso solucionador A abordagem que eu utilizei foi colocar um identificador para cada letra Então na segunda imagem a gente consegue ver isso Por exemplo, na primeira palavra na vertical a gente tem 0, 1 e 2 como as letras Na primeira palavra na horizontal a gente tem 3, 1 e 4 Então dá para ver que a letra do meio, que tem o identificador 1 É reutilizada entre essas duas palavras Dessa forma o nosso solucionador vai precisar encontrar palavras que satisfaçam essas restrições O solucionador no caso é a parte que foi desenvolvida em WebAssembly Que foi paralelizada e funciona com um backtracking Então ele vai receber a lista de palavras que está na figura 3 No exemplo aqui, na terceira imagem E com essa lista de palavras ele vai pegar todas as palavras do dicionário Que tem o número de letras necessário E vai ficar pesquisando entre essas palavras quais satisfazem a restrição de letras em comum Que tem o mesmo identificador que outras palavras que já foram utilizadas Então, por exemplo, ele pode encontrar a palavra mãe Como a primeira palavra, 0, 1 e 2 Depois na segunda ele pode tentar com a palavra pai Mas não vai dar certo porque o A com tio Não vai ser a mesma letra que o A sem tio Então vai para a próxima palavra até chegar na palavra pão, por exemplo Que foi no exemplo aqui E aí vai satisfazer essa restrição de letra em comum E assim vai, ele vai tentando trocar as palavras quando não encontra palavras que satisfazem a restrição E aí voltando atrás e trocando palavras anteriores e seguindo em frente Até ou encontrar uma solução final Ou barrer todas as palavras do dicionário sem encontrar nenhuma solução Então o que esse solucionador devolve é um mapa do identificador da letra para a letra E com esse mapa a gente consegue preencher a grade de palavras Bom, para paralelizar esse algoritmo A abordagem que eu utilizei foi simplesmente dividir as palavras disponíveis Para começar o algoritmo entre o número de threads disponíveis Então para dar um exemplo aqui Se eu tenho quatro threads disponíveis E a primeira palavra que eu vou buscar tem cinco letras, por exemplo Vou pegar no dicionário todas as palavras com cinco letras disponíveis E vou dividir elas entre as minhas quatro threads Então nesse exemplo, a thread 1 pegaria a palavra abrir até o galho, por exemplo A thread 2, gambá até molho E assim por diante, a gente tem essa divisão por ordem alfabética De forma que seja equilibrado o número de palavras que cada thread receber Cada thread na verdade vai ter todo o dicionário disponível para utilizar A única diferença é que ela vai começar o trabalho com essas palavras que ela recebe Então assim a gente consegue ter threads diferentes tentando encontrar caminhos E tem uma corrida aí para ver qual thread encontra o caminho mais rápido Assim, quando uma das threads encontrar uma solução Ou se todas elas encerrarem sem encontrar nenhuma solução O algoritmo termina com sucesso ou com falha Bom, rodando diversos experimentos Eu peguei aqui como exemplo uma matriz 8x8 de palavras A gente conseguiu ver que o não determinismo dessa solução Resultou em speedups não lineares A solução é não determinística porque o melhor caminho Ou os caminhos mais rápidos podem estar em qualquer palavra do dicionário A gente pode... A gente tem várias combinações de possíveis resultados E a gente não sabe qual deles vai ser o mais rápido Pode estar em qualquer palavra do dicionário Iniciando com qualquer palavra do dicionário, por exemplo Então muitas vezes adicionar mais uma thread não vai ajudar em nada A gente consegue ver isso quando a gente vai de uma thread para duas Em vez de diminuir o tempo de solução, na verdade aumentou Isso é explicado porque, por exemplo A gente pode ter... O melhor caminho pode estar na primeira palavra do dicionário Então adicionando mais uma thread não vai mudar nada Porque a segunda thread só iria receber as palavras do meio para frente do dicionário Então a primeira thread sempre vai ganhar essa corrida Mas não é o caso, não é a melhor solução Apenas a primeira thread encontrou um caminho melhor antes que a segunda thread E aí com quatro threads a gente consegue ver já uma diminuição no tempo de execução Mas não foi ainda uma diminuição substancial Isso pode ser explicado porque uma das quatro threads encontrou um caminho mais rápido Do que a primeira, uma das outras três Mas ainda assim não foi um caminho tão rápido Já com oito threads a gente consegue ver aí um speedup que chegou a ser super linear Então uma das oito threads encontrou um caminho aí Iniciando por alguma outra palavra Um caminho que foi muito mais rápido que os anteriores E aí mostra um speedup gigantesco aí com oito threads E a gente consegue ver com 16 threads que de novo o speedup diminuiu Isso pode ser explicado da mesma maneira Com oito threads provavelmente uma das melhores soluções já foi encontrada E com 16 nenhuma melhor que as outras oito foram encontradas Então aí não teve nenhum benefício E a gente tem o custo de inicialização do WebWorker Que adiciona um pouco mais de tempo Que a gente também pode ver no aumento de tempo entre uma thread e duas threads Esse custo de inicialização do WebWorker E no caso de 16 threads a gente ainda tem o fato que O processador utilizado para esse experimento tem oito núcleos físicos e 16 virtuais Então o fato de estar usando mais que todos os núcleos físicos Pode ter também impactado nesse aumento de tempo aí Bom, então era isso que eu tinha para falar aqui hoje sobre o meu artigo Espero que vocês tenham gostado aí Se tiverem qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato Fiquem à vontade, deixem o canal aberto aqui Meu e-mail é danitrode.protonmail.com Muito obrigado